Gente, eu quero falar com vocês sobre algumas previsões, inclusive eu tinha uma previsão que eu ia começar a live, eu ia falar dela, eu acabei esquecendo porque a gente começou a se desenrolar aqui junto a esses ensinamentos que eu passei no começo da live, mas eu vou começar a live agora falando sobre algumas previsões e quem sabe eu lembro de quem eu ia falar na hora que eu comecei essa live, porque na hora que eu comecei essa live eu lembro que eu ia falar de alguém que a espiritualidade tinha passado no começo, antes de começar a a espiritualidade me passou algumas mensagens e a espiritualidade me mostrou hoje, gente, eu quero falar um pouco sobre a cidade de Jericoacoara, Jericoacoara está com aquela grande polêmica também agora de uma suposta dona que apareceu, que Jericoacoara agora está aí nas notícias, né, e eu falei que tinha muitas notícias que iam vir sobre Jericoacoara, eu falo também sobre Jericoacoara sofrer um tsunami, tá, não é um tsunami onde Jericoacoara vai ser engolido pelas águas de 70 metros, igual esses tsunamis que tem assustadores no exterior em outros países, tá, gente, o que eu vejo é um tsunami que a água vai recuar e ela vai voltar engolindo sim, tá, várias pousadas, deixando muitas pousadas debaixo d'água, onde eu vejo um poder de destruição muito grande, principalmente pelas pousadas que estão próximas pé na areia, tá, na cidade ali de Jericoacoara, Camocina, Vila do Preá, que é toda aquela região ali que tem onde eu sinto e vejo essa energia, tá, e o que eu vejo sobre essa questão dessa suposta dona, tá, que apareceu, onde eu não vejo verdade nisso, onde vem toda a verdade à tona, até o mês de abril vai ter muito o que falar, vai ter brigas que vão envolver a justiça, mas a espiritualidade me mostra que a grande verdade será dita onde eu não vejo essa mulher, tá, essa dona sendo dona realmente das terras ali de Jericoacoara, tá, então vai ter muito o que falar, mas não é essa verdade que eu enxergo, outra coisa, em Piauí, no Piauí, tá, vai ter uma grande tragédia envolvendo uma boate, tá, uma danceteria, onde eu vejo uma danceteria, é muito triste, gente, porque a espiritualidade ela traz o alerta, ela pede pra gente passar a mensagem, informa trazendo livramento, buscando trazer o livramento, como vocês pedem muito previsões ao redor, tá, o que eu sinto e vejo é uma boate, tá, uma danceteria na cidade de Piauí, inclusive essa boate, essa danceteria pode ser até mesmo um lugar, um ambiente onde muitas mulheres trabalham na noite pra ganhar a vida, tá, então assim, eu vejo onde tem uma boate, uma danceteria, onde muitas mulheres trabalham pra ganhar a noite, pra ganhar a vida, vindo a ter um incêndio, um acontecimento onde pode vir acontecer uma tragédia muito grande, tá, então eu quero deixar aqui também essa previsão, outra coisa que eu quero falar, gente, eu sinto, eu vejo a rede de supermercado atacadão, a rede de supermercado atacadão, e eu quero falar sobre algumas cidades, tá, na rede de supermercado atacadão, eu quero falar sobre três cidades, em Piracicaba, tá, a rede de supermercado atacadão, em Piracicaba, em Nimeira, tá, e em São Sebastião, no litoral, tá, no Nordeste também, tá, envolvendo a rede atacadão, supermercado, incêndio e assaltos, tá, incêndio e assaltos na rede atacadão, virando notícia, tá, o espiritual me fala muito isso, outra coisa, uma range rover, uma range rover, de cor verde musgo, uma range rover, de cor verde musgo, uma range rover, de cor verde musgo, um artista, um... a espiritualidade passando a mensagem, uma range rover, de cor verde musgo, um artista humorista, tá, com um artista humorista, vindo a sofrer um capotamento, tá, um capotamento acontecendo com uma range rover humorista, um humorista, esse humorista, ele vai estar com a família, tá, esse humorista, ele vai estar com a família... e mostra muita energia de bebida, então eu acredito que vai ter álcool, vai ter uma dispersão de atenção onde vai vir acontecer esse acidente devido ao álcool, eu não sinto a energia da partida de ninguém, mas vai ser um grande susto, tá, Xuxa ainda volta pra TV? Sim, e eu tenho uma previsão onde eu falei lá em 2022 que eu vi a Xuxa voltando pra Globo, tá, assinando com a Globo novamente e eu vi ela na televisão novamente, a Xuxa vai voltar pra Globo 2025, será o ano da Rainha dos Baixinhos novamente, porque eu vejo que ela vai voltar com alguma coisa que vai conquistar o público de novo, como se ela tivesse um chamariz de brilho, de sucesso, de vista e reconhecimento pra ela, como se os olhos fortes brilhassem, batessem nela e brilhassem. Tem o merecimento, de alguma forma, desse caminho seguir na vida da Xuxa, tá, mas tem muita polêmica também que vem aí na vida dela, tá, ela vai cair que nem um castelo de areia, tá, a Xuxa tem muita coisa ligada à justiça que vem na vida dela em 2025, a Xuxa ela vai passar por problemas de saúde, ela pode descobrir problemas de saúde onde a vida deu uma parada, uma brecada nela novamente, onde ela tenha que observar ela mesma de novo, onde tudo tenha que parar agora, tá, a espiritualidade me mostra, a Xuxa sim, ela vai ter as oportunidades, tudo vai começar a acontecer em 2025, mas ela precisa estar muito cuidando junto, ao mesmo tempo equilibrando, porque é uma coisa assim, que se ela colocar o combustível e faltar o óleo, o motor vai parar, a bomba dela vai parar, ela precisa cuidar problemas cardíacos, renal, a Xuxa estomacal, teve o problema no estômago, estômago grave, tá, podendo passar até mesmo por cirurgia de última hora. Olha, outra coisa, gente, assim, lembra que eu falava muito sobre uma ponte no Rio de Janeiro, que eu via acontecimentos, eu falava isso ano passado ainda, muita gente falava, é a ponte Rio Niterói, né, que eu via tendo muitos acontecimentos em volta, e dentro dessas, e nessas pontes eu via acontecendo um grande alvoroço, onde teria muitas notícias. pessoas, vocês viram o que vieram acontecendo nesses dias atrás aí naquela ponte, onde teve pessoas até mesmo que perderam a vida, gente, vou falar uma coisa pra vocês, no Rio de Janeiro, tá, no Rio de Janeiro a intensidade do crime, tá, a intensidade de pessoas que serão atacadas em assaltos, tá, em confrontos, tá, com pessoas que infelizmente escolheram caminhos errados, vai ser muito grande, tá, Rio de Janeiro é uma cidade que eu vou falar pra vocês energeticamente como que eu sinto, tá, energeticamente e espiritualmente, como eu vejo, não são as pessoas, quando a gente fala energeticamente e espiritualmente, não é que as pessoas do ambiente, do lugar sejam dessa forma. tá, então eu vou explicar pra vocês, Rio de Janeiro, tá, é uma cidade que ela tá muito ligada ao fim dos tempos, é uma das primeiras cidades que serão devastadas e destruídas, no Brasil será, tá, no mundo não sei, mas no Brasil sim, tá, porque no Brasil, Bianca, são, é, a cidade do Rio de Janeiro será uma das cidades escolhidas pra ir embora primeiro, uma porque Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, tá, cidades grandes, metropolitanas, Fortaleza, estados, né, serão, é, considerados, tá, é, muita gente, multidões, então assim, o que eu vejo, Rio de Janeiro e São Paulo não terá escape em grandes situações que envolvem a mão de Deus, do nosso Deus, porque a gente acredita que temos um Deus acima de tudo, acima de nós e acima de qualquer ser, entidade, orixá, anjos, querubins, enfim, né, a gente acredita que existe um Deus e esse Deus existe uma promessa, que quem acredita no poder da palavra, no poder da Bíblia, sabe que tem uma promessa desse Deus, que é o que? poder acabar com algumas coisas, viver de alguma outra forma, e o que eu vejo é que o Rio de Janeiro, infelizmente, vai descer ladeira abaixo, muita gente pergunta pra mim se vai ter um tsunami, muita gente tem medo porque eu acredito que já teve outras pessoas que é do mundo espiritual, da espiritualidade, que falaram sobre um tsunami envolvendo o Rio de Janeiro, eu não vejo um tsunami engolindo o Rio de Janeiro, mas eu vejo muitas tragédias coisas acontecendo, tá, que o próprio ser humano vai causar, o que, Bianca? Um vai tirar a vida do outro, vai ter muitas brigas, vai ser uma cidade que muita gente não vai levar desafor pra casa, vai ser muito ego, muita vaidade, então muita gente vai passar por cima do que tiver que ser passado pra viver o ego, pra viver a vaidade, é uma cidade que não terá escrúpulos, muita gente já escutou falar sobre Sodoma e Gomorra, eu enxergo Sodoma e Gomorra como São Paulo e Rio de Janeiro, espiritualmente e espiritualmente energeticamente, tá, Sodoma e Gomorra era uma cidade que tinha muitas origens homíscuas dentro da cidade, onde Deus não se agregava, não se olhava com bons olhos e resolveu por meio do fogo, né, colocar fim naquela cidade, naquele mundo que estava vivendo torto, cheia de espiritualidades manipulando as pessoas que ali em Sodoma e Gomorra, não sei se vocês já escutaram a história, mas tem uma passagem que fala dessa forma, gente, que Deus enviou anjos pra alertar muitos, né, da cidade de Sodoma e Gomorra, né, pra tentar salvar, né, infelizmente quando esses anjos chegaram, muitos que estavam vivendo a festa da carne, né, no mundo astral, quiseram até mesmo usar o lugar de baixaria e de baixo calão junto a esses anjos, olha isso, então assim, o ser humano, ele é, o ser humano, ele é falado como o coração da terra de quem ninguém pisa, por quê? É o coração da terra que ninguém pisa, porque você não sabe o que o outro sente, o que o outro vê, o que o outro enxerga, a intensidade daquilo que pode ser vivido naquele momento, tá, que a pessoa não enxerga, não vê, não olha e não entende, às vezes até mesmo pra se abrir de uma forma onde tudo fica fácil se você se entregasse de alguma forma de fé, de maneira positiva, porque tudo que nós vivemos que não é positivo, é porque você deu brecha pro mal entrar na sua vida, sabia? Rio de Janeiro é terra de ninguém, infelizmente, é o que eu vejo, e assim, algumas previsões que eu vejo pro Rio de Janeiro é o que, é guerras, tá, no Rio de Janeiro vai ter muita guerra, vai ter muita gente armada, vai ter muita gente brigando por lugares, vai ter muita gente que vai tirar a gente do poder, poder como, Bianca? Não é do poder político, gente, aquela pessoa que tem um comércio pequeno, num bairro pequeno, num comércio de bairro ele pode ser tirado da sua própria casa, a força, tá, sendo tomado, infelizmente, conta situações que vão envolver o mundo ainda, bem pesado, gente, porque, olha, eu vou falar pra você muitas coisas vai ser perdidas pelo próprio ser humano, tá, comércio vai ser tomado futuramente, não é agora, isso é lá na frente, tá, vai ter muita guerra de dinheiro então, assim, você tem, se você não dividir, vão te tomar, você vai ter que andar numa cúpula onde a sua casa vai ter que ter muita segurança, onde você, pra andar na rua, vai ter que ter horário porque você pode, infelizmente, sofrer certos ataques que você pode sofrer, infelizmente, porque o ser humano ele vai perder o amor, o próximo, esse é o caminho do fim, é o caminho do, 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 que a gente tá percorrendo infelizmente, o ego de um querer ser melhor do que o outro, de um querer passar por cima de querer viver aquela fase boa ou de não, então, assim, a gente vai viver muito isso, tá e é isso, gente, quero finalizar aqui com vocês mais essa live hoje gratidão, amanhã cedo espero vocês aqui novamente, pela manhã eu venho novamente pessoal que tá participando da promoção, gente amanhã cedo eu estarei respondendo todo mundo, tá, o pessoal que comprou a chamada de áudio também tá, gente, fica esperto, fica ligadinho que amanhã eu vou estar chamando vocês, tá você que tá aguardando a sua chamada de áudio, tá, amanhã fica esperto, fica ligadinho que eu vou estar chamando vocês vou estar respondendo todo mundo amanhã pela manhã, o pessoal que tá comprando as respostas que tá no stories, então, se você também tem interesse, gente, duas perguntas, 30 reais 5 perguntas, 66 reais, na onde que eu compro, Bianca? no stories tem a chave pix, que é o e-mail chave pix é o e-mail Bianca, B-U-K 26, arroba gmail.com tudo minúsculo, tudo letrinha pequena daí você vai enviar o comprovante na onde? lá no 19, 999-164617 também tá rolando a consulta completa por chamada de vídeo que essas consultas estão sendo agendadas para dezembro, é as consultas de final de ano tá, gente, no valor de 167 reais consulta 30 minutos, chamada de vídeo quem quiser participar, envia o comprovante também no mesmo lugar é a mesma chave pix, que é o e-mail Bianca, B-U-K 26, arroba gmail.com daí você envia o comprovante no número de consulta que é o número que tá tanto na link da bio aqui ou o 19, 999-164617 é isso, gente, gratidão por mais uma live por mais uma noite nesse domingo maravilhoso um beijo grande a todos fiquem com Deus